Psicologia e Evangelho Emmanuel As ciências psicológicas atualmente contam com diversos sistemas de orientação Com que pretendem guiar para a felicidade Nesse sentido, numerosas publicações correm mundo Livros para a descoberta do êxito Relacionando indicações para a conduta e vantagem Manuais de otimismo Estabelecendo princípios de bom ânimo Compêndios filosóficos Propondo soluções aos problemas da depressão Tratados de psicanálise Endereçados à supressão dos conflitos emocionais Cartilhas de boas maneiras Para a conquista de simpatia e cooperação E, por isso, arregimentam-se especialistas e estudiosos Comandando legiões de obreiros na psicoterapia Cientistas, religiosos, professores e técnicos Ensinam processos de autocondicionamento Objetivando a euforia ou o destaque da personalidade E todos eles, os que se esmeram no esforço da educação Avançam em rumo certo Aformoseando a face da existência terrestre Seja controlando os impulsos primitivistas da alma Ou lubrificando o mecanismo das relações Importa reconhecer, porém, com o Evangelho do Cristo Que a vitória desses empreendimentos Depende da regra áurea Aplicada na experiência de cada um Faz aos outros o que desejas que os outros te façam A base de toda terapêutica Destinada à garantia da sanidade De consciência Fundamenta-se na tarefa de compreender E auxiliar os nossos semelhantes Como esperamos que os nossos semelhantes Nos compreendam e auxiliem De outro modo As receitas de êxito exterior Funcionarão exclusivamente Ao modo das instruções que prevalecem Para o asseio físico O homem necessita do banho E não passará sem ele Se guarda a fidelidade e a higiene Mas Se o homem lege a criminalidade Como sendo a norma da própria vida Por mais se ilumine ou se alimpe por fora Carregará por dentro A sombra e a desorientação Do mesmo jeito Assim seja